O 12º Salão do Livro do Piauí, o Salip, recebeu mais uma publicação genuinamente piauiense. Carlos Castelo Branco, o comentarista paradigmático da imprensa brasileira. Como é intitulado o livro, foi escrito pela jornalista e professora Daiane Rufino. A biografia resgata a memória do jornalismo piauiense e brasileiro. Carlos Castelo Branco foi um jornalista de uma atuação longínqua. Foram 50 anos de jornalismo. E estudar a obra de Carlos Castelo Branco significa estudar a história da imprensa e da política brasileira. Porque ele cobria política, comentava a política nacional. Então a principal contribuição desse livro é resgatar esse trabalho do Carlos Castelo Branco. Mostrar as novas gerações aos estudantes de jornalismo, aos historiadores, aos brasileiros em geral. O livro é resultado da pesquisa de mestrado realizada na Universidade Metodista de São Paulo. E a pesquisadora procurou compreender o trabalho do jornalista Carlos Castelo Branco. No livro nós fizemos uma comparação do texto jornalístico de Carlos Castelo Branco ao longo de quatro momentos. que perpassa o período pré-golpe militar, o período de vigência do golpe, compreendendo a instituição do AI-5, do Ato Institucional Nº 5, que foi um ato de repressão à imprensa, dentre outras medidas. Então assim, essa comparação histórica com o momento político do Brasil, influenciando o trabalho dele, é o essencial, não dos parâmetros essenciais para essa pesquisa que virou livro. Apreciador da literatura, o médico cardiologista José Itamar, veio ao estande da Edufip para o lançamento e aproveitou a oportunidade para conversar com a escritora. O Carlos Castelo Branco, ele ensinava muita política para quem tinha interesse em aprender política. Ele tinha histórias da política da década de 50, do tempo do getulismo. E isso interessa muito a gente que gosta de estudar, que gosta de conversar sobre política. E eu tenho certeza que a universidade está prestando o serviço que tem que ser prestado. Além de divulgar o campus, para quem não conhecia, está dando esse espaço maravilhoso.